Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Estou bem, graças a Deus. Estou passando aqui para compartilhar o meu dia com vocês. Vou fazer caminhada agora, mas antes eu vou fazer um suco aqui, ó. Hortelã. Quem tem hortelã em casa? Hortelã e abacaxi, tá vendo? Estou aqui já com abacaxi aqui. Olha, pessoal, esse abacaxi e hortelã e o gengibre, ele queima muitas, muito aqui, ó, as gorduras do abdômen, do abdômen e do estômago, tá certo? Vocês que querem, ó, tá vendo? Olha, estou com hortelã aqui, conheço a hortelã e aqui abacaxi. Bora cortar? Isso aqui, pessoal, é um suco detox para eliminar gordura, tá certo? Aí você corta assim, ó, corta o abacaxi, coloca no liquidificador junto com o gengibre, pessoal. Agora, muita gente não pode comer gengibre. Então, quem não pode comer gengibre, sabe o que faz? Quem não pode comer gengibre, não coloca gengibre, tá certo? Olha, eu vou colocar aqui, ó, sabe o que é esse gengibre, tá vendo? Isso aqui é gengibre. Eu vou mostrar para vocês o tanto que eu coloco, tá certo? É bem pouquinho, não é muito. Ó, é bem pouquinho, tá vendo? Esse pouquinho aqui, ele vai dar uma colher. É bem pouquinho, pessoal. É só pra, é só, olha só. Tá vendo o tanto de gengibre que eu coloquei? Bem pouquinho. Aí eu vou colocar aqui, ó, deixa eu pegar pra vocês verem. Vou colocar no liquidificador o gengibre. Vou colocar esse hortelã, tá vendo? Colocar o hortelã e vou colocar o abacaxi. Isso aqui é pra emagrecer, viu, pessoal? É, vocês estão querendo emagrecer, estão dizendo a mim, estão querendo emagrecer. Deixa eu pegar a tampa. Estão querendo emagrecer, mas não estão fazendo caminhada, não estão fazendo nada pra isso, né? Aí, então, tem que fazer. Bora fazer o suco. Agora, faz o suco, faz a tampa da linha, tá vendo? Tá vendo? Agora, toma. Agora, toma esse suco. Agora, toma esse suco aqui, ó, abacaxi, hortelã e uma colher pequena de gengibre, que é pra queimar as calorias, pessoal. Pessoal, quem não poder tomar gengibre, não toma. Eu tenho pressão alta e eu uso gengibre, não tenho problema nenhum. Tá vendo? É. Todo mundo diz, ah, Betânia, eu quero queimar calorias, eu quero acabar com a gordura do estômago, eu quero acabar com a gordura do abdão. Mas tem vários sucos detox, não é só esse. Eu não tomo só esse. Uma semana eu tomo um suco, outra semana eu tomo outro. Então, essa semana eu precisei tomar mais suco, porque eu comi umas coisas aí, não tava legal, tava parando mais um pouco, porque eu já tô magra. Mas eu comi umas coisas que não me fez bem, então eu tenho que limpar novamente o meu organismo pra poder continuar aqui, ó, em forma, não é? Porque esse suco desincha, desintoxica, desinflama e acelera o metabolismo. Aí você toma assim, depois que você tomar, sem coar, aqui ó, hortelã, abacaxi, tá vendo? E gengibre. E essa batatinha aqui, que muita gente diz que faz mal, mas pra mim não faz. Eu só uso uma colher pequenininha. Aí depois que eu termino, pessoal, olha, já tô suando. Olha, depois que eu termino, aí eu faço um caminhado, eu entro em casa, em casa. Bota aí umas músicas em casa, ele faz os exercícios em casa. Queima calorias em casa, pessoal. Dá pra queimar em casa. É, dá pra queimar calorias em casa, sabia não? Ó, você vai fazendo exercício, você vai voltando, você vai, ó, você vai fazendo em casa. E pouco espaço, vou dar pra você fazer também. Aqui tem mais espaço pra lá, mas eu tô fazendo aqui pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Aí bota uma música aí, acelera o metabolismo, pelo menos meio, pelo menos 20 minutos. Eu faço 40 minutos de caminhada. Aí, pessoal, vocês vão conseguir emagrecer. Agora, saladas, bastante água, gelatina de chia, tirar o açúcar branco, vir o carboidrato, diminuir. E aí vocês vão ficar lindas e maravilhosas, tá certo? Uai, seu app de vídeos curtos.